Como quem espera por algo que passou Eu ainda espero pelo seu amor Noites vão e vêm, eu nunca mais sonhei Como alguém assim como você Como quem perdeu o que jamais ganhou Jogo as minhas cartas, todas nesse amor Noites vão e vêm e eu nem sei quem sou Longe de você não sou ninguém Por amor, eu espero por seu amor Por tanto que esperei por você Eu paro tudo pra você ver Que é você o amor que eu sonhei 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 Que eu sonhei